Fala gente, tudo bem com vocês? Vamos falar do futuro do Grêmio, que passa pelo estádio olímpico, o velho casarão que resiste ao tempo, e já tem gente de olho no nosso estádio olímpico, mas calma lá que tem coisas importantes para a gente pontuar aqui. Aliás, o estádio olímpico é a única propriedade que o Grêmio usa que não está alagada ou foi alagada. A arena está embaixo d'água. Aliás, eu vou trazer uma informação aqui importante, que é absurda, sobre a arena. O CT Luiz Carvalho, que o Grêmio usa para treinar, está embaixo d'água. Já esteve, agora já saiu lá, só está ao lodo. O CT do Cristal, dos gurizinhos do Grêmio, da escolinha, lá na frente do Barra Shopping Sul, estava alagado. O CT Lio Dourado, em Eldorado do Sul, da base do Grêmio, também está alagado. Então, o Olímpico segue seco e é uma região, um empreendimento importante para Porto Alegre. Tem muita gente de olho lá. Abre o olho, Grêmio. Abre o olho. Bom, vamos falar sobre isso, tá? O estádio olímpico e também, claro, o futuro em Caxias do Sul. Porque Grêmio e Intergoverno Estadual e Federal estão mobilizados a mudar de patamar o aeroporto de Caxias. Aliás, é brincadeira o aeroporto de Caxias, em pleno 2024, não ter um aparelho para a neblina e nem ser um aeroporto internacional. Para receber pessoas, aviões de outros países, né? Estão falando de uma região super rica, uma região turística e agora as pressas querem transformar num aeroporto internacional. Olha, tem coisas no Brasil que eu vou te contar. Eu quero falar sobre isso, tá? Então, ó, tem muito assunto do nosso Grêmio sobre o futuro Olímpico e também Caxias do Sul. Então, vamos lá? Vamos juntos? Muito obrigado. Eu espero de coração que você esteja bem. Nós estamos falando de futebol aqui, mas segue sendo a importância a vida, o resgate às vidas e a reconstrução. Se você puder doar, doe, escolha a entidade mais confiável e doe, tá bom? Gente, eu tô com a Betano, casa de apostas que chegou nesse momento aqui delicado, chegou fazendo doações para o Estado e fez o seguinte, no meu link que você encontra aqui abaixo, você clica, ganha 20 pila de free bet, beleza? Tu coloca 50 pila e ganha mais 20 para você brincar, fazer sua fezinha. Vem com a Betano, a casa de apostas do careca. É, a Betano chegou firme, hein? Chegou forte. Seja muito bem-vindo, a Betano, ó. Vem, vem junto, hein? 20 pila de free bet aqui no link, tá bom? O cupom é o careca, cupom careca, mas se você clica no link já vai automático o cupom. Bora! Estádio Olímpico, o que que acontece? Estádio Olímpico segue recebendo doações lá. Parabéns ao Grêmio que usa o estádio Olímpico para receber doações. É muito legal, se você não foi lá, vá, vá, porque você pode dar uma caminhada ali pelo pátio, tem o Largo dos Campeões, tem o Campo Suplementar, dá para tirar foto, tu vai reviver algumas coisas, né? Vai puxar da memória, é muito legal. Precisa de voluntário, tá? Para separar a roupa lá. Então já fica lá para ajudar também, mas vai para tirar uma foto que é massa, é bacana. O que que acontece? Existe chance, Léo, do Grêmio treinar no Olímpico? Existe chance de jogar no Olímpico? Não, esqueça isso. Eu até entrevistei o Eduardo Magriço, vice-presidente do Grêmio, ele disse, ó, isso não existe, não há nenhuma possibilidade disso, nenhum estudo. Por quê? Porque assim, ó, os órgãos de segurança jamais deixariam a torcida, os jogadores entrarem lá sem capacete, porque parte do estádio está oco, pode cair um pedaço de concreto na cabeça. Então é claro que dá para entrar no gramado, dá para correr lá, mas assim, não tem como, né gente? Campo suplementar também não dá, então jamais deixariam fazer isso. O que que querem deixar fazer? A prefeitura de Porto Alegre quer transformar o pátio do estádio Olímpico numa cidade de emergência, uma cidade alternativa, mais ou menos assim. O que que seria isso? Botar pessoas que estão desabrigadas ali, que não tem casa ainda por causa da enchente, botar no estádio Olímpico, no pátio do Olímpico. Tu faz tendas, coloca banheiros químicos e tal e deixa o pessoal ali. É uma região central, uma região que tem facilidade de ligação, passa ônibus ali, então ajudaria a prefeitura a receber essas pessoas que ainda não têm casas. Cara, legal, o Olímpico serve para isso também, nessa hora tem que ajudar. Léo, mas o estádio Olímpico, o Grêmio não pode voltar para lá, então vai ser dono de novo? O Grêmio é dono do Olímpico. A questão é que no contrato diz que quando o Grêmio assumir a gestão da arena daqui a alguns anos, o Grêmio tem que entregar o estádio Olímpico. Porém, o Fábio Koffe fez o seguinte, só entrega o estádio Olímpico depois que a arena estiver livre de problemas judiciais, o que não vem acontecendo. Por exemplo, as obras de contrapartida que estão na justiça, uma delas, a bomba, a casa de bombas, a casa de bombas na arena, que não foi construída. Resultado, a água não se mexe, a água não baixa. O rio está mais baixo, que a água da arena. A água da arena está mais alta que o rio Jacuí. A água não escoa, a água não desce, a água parou ali. O Magriço, vice-presidente do Grêmio, entrevistei ele e disse, olha, possivelmente vamos precisar da força humana, vamos precisar de bombas de drenagem para puxar essa água e não só da arena, da região toda ali. Talvez seja a última a sair dessa condição de enchente. É lamentável, é lamentável que a prefeitura virou as costas. E o próprio Magriço disse uma coisa que eu também defendo. Magriço, vice-presidente do Grêmio. Que façam as obras, depois cobrem, quem tem que cobrar. A prefeitura não faz porque tem que fazer a construtora. A construtora alega que não tem dinheiro, que está em recuperação judicial. E fica nisso aí. E ninguém faz. E a comunidade segue sofrendo e o Grêmio também. Não se sabe quando a água vai sair, não se sabe se vai chegar a bomba lá. Porque quem faz a gestão da arena vai ter que comprar essas bombas ou aluguel. E aí é dinheiro. Não sei se vão investir. Quando mais tempo a água fica lá, mais podre ficam as coisas. Previsão de julho ter a arena de volta. Julho. Não sei se volta, tá? Aeroporto internacional está fechado. Bom, o que vai fazer o Grêmio? Vai jogar no estádio Couto Pereira duas partidas da Libertadores. Às pressas, o Grêmio arrumou lá. The Strongers Estudiantes. E depois, Léo? Quando retomar o Brasileiro, o que vai fazer? O Grêmio vai ficar para sempre no estádio Couto Pereira? Não. O Grêmio quer voltar para o Rio Grande do Sul. Bom, mas não vai ter arena. Bom, aí tem os estádios aqui no Rio Grande do Sul. Caxias. Vamos falar sobre isso. Mas antes, Golden Brasil. Investe em minérios e pedras preciosas com a Golden Brasil. Exatamente. A Golden existe para diversificar teus rendimentos. Exatamente. Não deixa guardado só no lugar. Diversifica. Pega da poupança, coloca na Golden e investe em minérios e pedras preciosas. Aproveita o 0800 que aparece aqui na tela também no WhatsApp. Salve e conversa com eles. A Golden que também está fazendo lives para arrecadar doações para os gaúchos. Gente, Grêmio e Inter, o governo estadual e federal querem transformar o aeroporto estadual de Caxias num aeroporto internacional. Legal. Por que isso? Para Grêmio e Inter receberem os seus jogos de Libertadores e Sul-Americana. se Grêmio e Inter passarem de fase nas oitavas de final. Porque diz o regulamento da Comebol. Tem que ter um aeroporto cerca de 150 quilômetros de distância entre o estádio e o aeroporto. Tem que ter essa distância. 150 quilômetros entre o estádio e o aeroporto. Beleza. Vai jogar no Jacônia no Centenário. O estádio de Caxias é bem menos que isso. A questão é, para receber voo internacional, o aeroporto de Caxias precisa, primeiro, ter um posto da Polícia Federal e ter também um equipamento antineblina que não vai fazer com que tantos voos sejam cancelados. Agora, como é que o aeroporto de Caxias já não tem esse aparelho e como é que não é internacional, gente? Uma região tão rica. Olha, pelo amor de Deus. Agora vamos fazer tudo às pressas, sem licitação, toca a ficha, paga mais alta. É Brasil, né? É Brasil. Bom, mas é uma solução. A Praça de Caxias tem muitos torcedores do Grêmio. Com certeza o Grêmio jogando no Jacônia, por exemplo, vai lotar o estádio, como em outras oportunidades o Grêmio já jogou lá também. Vai ter o aeroporto internacional, então resolve essa parada. É importante o Grêmio voltar para o Rio Grande do Sul, ficar aqui, junto com o seu torcedor. Emergencialmente, o Grêmio vai jogar no Couto Pereira, duas partidas da Libertadores. Depois, quando retomar o Campeonato Brasileiro, que deve ser em junho, né? E depois da reunião da CBF no final desse mês, aí o Grêmio vai voltar para o Rio Grande do Sul. Queremos. Precisamos estar na nossa terra. E Caxias do Sul é a cidade mais preparada. Mas tem que fazer essa questão do aeroporto de Caxias que o pessoal vai acelerar. Já deveria ter feito isso há muito tempo, né? Estou careca de saber. Dá like, se inscreva no canal. Tamo junto. O futuro do Grêmio é em Caxias do Sul. E o futuro do Olímpico é resistir ao tempo e servir como um campo para as pessoas ficarem lá como uma casa improvisada. O Olímpico resiste.